Meu filho, eu tô precisando de um remédio bom pra tosse. Um remédio bom pra tosse? Eu tenho um bom aqui, ó. Acetilcisteína. Como é? Acetil o quê? Acetilcisteína. Meu filho, se inscreve com S ou com C? Minha senhora, você quer esse remédio? É pra tomar ou quer fazer uma redação com ele? É que eu quero anotar pra comprar em outra farmácia que é mais barato, seu cavalo.